Se inscreva e deixe o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. 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 Vamos ser fortes, caralho. Só falta o nosso jogo para fazer a rodada perfeita. O meu presidente vai jogar a volta também. Só falta o nosso jogo para transformar a rodada perfeita. Vai ter oportunidade, meu irmão. Não deixa cair, velho. Não deixa passar isso. Não deixa cair, velho. Não deixa cair de cadação. Vai em right, morre, hein? Vem! Vamos, 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 rapaziada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Boa, Boa, Boa! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos embora, que vai dar! Vamos lá, Júlio! Vamos lá, Júlio! Também? Todos, todos, todos! Vamos, vamos, vamos! Se tiver chance, a gente vai continuar lutando. É muito difícil, a gente sabe, mas no futebol tudo pode acontecer. Mas graças a Deus aí, Deus me abençoou com esse gol aí da vitória, pra nos dar um suspiro aí pros próximos jogos. Senhores, dá! Dá pra buscar! Se manter em pé, faz como hoje. Dá uma porrada mais no carro. Dá uma porrada mais no carro. Levanta! Força! Força que dá pra buscar! Vamos buscar tudo que dá pra buscar! Tá? Agradecer por mais um momento que a gente consegue aqui consagrar. O que a gente tem que colocar em prática. A sensação de mais de ter ver com tudo pra todos vocês. Um dos momentos mais difíceis do jogo. Vocês tiveram cabeça fria e mantiveram pé. Todas as vezes que vocês fizeram isso no jogo, nós viramos no primeiro tempo e fizemos quatro no segundo tempo, quando a gente teve cabeça fria e concentrou no jogo e fez aquilo que nos propomos a fazer. Vai continuar tendo o mesmo turbilhão que teve hoje. Rapaziada, leve o seu aprendizado. Cabeça fria. Faz o que nós combinamos todo mundo fazer durante a semana que as coisas vão nascer. Quando o décor vai ir à U.T. e de dentro! F fentala. F �, f décid impaired aí, até os p pontosanson corretadas no chão. Nayssa joga sempre. O que nós味有一as dos passosDD